Vai, 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 vai! Bola, garoto! O que foi isso? O que foi isso? Foi um pássaro? Não pega! Perdemos o controle de um objetivo. Não desiste! Uou! Que massa! Muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente avistada. Uou! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Tá aqui! Boa! Peguei! Estão aqui! Toma! Peguei! Uou! Que lindo! O setor alfa caiu na mão do inimigo. Toma! Agora vai embora! Não desistam! Cara, que gostosinho, cara! Esse helicóptero furtivo, meu Deus! Valeu, meu amor, vai lá! Igualmente! Igualmente! Sem dúvida! Beleza! Que beleza! Alfaú está sendo atacado! Não desistam! Entrega de suporte disponível! Quando precisar! Se a gente não impedir, eles vão formar todos os setores! Ajudaram o setor Charles! Peguei! Dois! Que isso! Calma! Bomba! Levei! Uou! Dois! Muito bom! Lotado! Está lotado! Está lotado! Cerro! Perdemos o controle de Charlie 1! Boa! Levei dois! Aliados em conflito em Charlie 1! Ué! Não desistam! Oxente! É! Gar vil! Vai! Vamos mexer! Peguei! Os dois! Uou! Boa, peguei os dois. A maioria dos setores está sob o nosso controle agora. Força-tarefa indo bem comandante, mantendo objetivos. Entrega de suporte pronta, é só chamar. Show, atira aí, atira aí. Forças aliadas tomaram o setor bravo. A lenda aérea. É mesmo. Aí, bate aí. Caralho! Pelotões, recuar. A batalha terminou. Helicóptero bateu na gente, doido. Helicóptero bateu em nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.